Fala galera, bem vindos para mais um vídeo de Minecraft aqui do meu canal Eu sou o Adalto, todos os dias às 9 da manhã tem vídeo de Minecraft aqui no meu canal Aqui ó, eu estou aqui na minha cama, que está no meu terceiro andar Todos os dias 9 da manhã e tem a nossa playlist aí completa Um vídeo é na sequência do outro Eu tenho compartilhado nos vídeos quais são as minhas ideias aqui Agora, o que eu estava decidido fazer antes de começar esse vídeo é Olha só, essa aqui é a minha armadilha, né, para zumbis e tal Só que aqui eu acabei trazendo animais Olha a quantidade de animais que eu consegui atrair para cá Uma galera, né, só galinha e vaca para falar a verdade, né E então, já que aqui é a minha armadilha e de vez em quando cai creepers, zumbis aqui Olha a galinha se afogando Eu vou tirar essa galera daqui Então, peguei aqui ó, uma pá Deixa eu ver Ai, consegui pular de um lado para outro Vou pegar essa pá aqui E eu vou trazer essa galera para cá Vou fazer aqui um lugar para os meus animais Nesse vídeo aqui eu vou me dedicar a fazer um lugar aqui para os meus animais Porque se eu manter eles ali Se eu mantiver eles ali Perdi a pá Vamos pegar outra aqui E eu vou acabar Me dando mal, né Deixa eu fazer isso logo Antes que fique de noite Adalto, como você vai levar essa galera toda para aí Calma, gente Porro estressado Ninguém falou nada e eu já estou dando esforço Isso aí, isso Daqui, cadê Terra Claro que eu vou aumentar isso, tá gente Pelo amor de Deus Nada de maus tratos dos animais não, tá Eu vou aumentar isso daqui Mas é só para eu já conseguir tirar a galerinha dali Agora Estou pensando ainda Calma aí, gente Decidi Com a minha vaquinha aqui Sai daqui Isso Eu tenho que ver exatamente onde que Calma aí, deixa eu subir Olha só, gente As galinhas estão até aqui na minha No meu porãozinho Eita Você não pode entrar zumbi ali, né Eu tenho que fazer aqui Calma aí Eu vou fazer a conta 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Ó Eu vou trazer essa galera toda para cá, gente Vamos lá As vacas Tem que dar triguinhos para elas, né Vamos levar as vacas para lá Nossa, vai ser difícil eu levar todo mundo, hein Tem que levar, fechar Como que eu vou fazer isso? Vem as vacas Vem as vacas Todas vocês Será que eu vou conseguir, gente Fazer isso que eu estou imaginando? Venham todas, lindas Galera toda vem para cá Esse é o caminho Sobem Lindas Toma aqui Triguinho para todas vocês Ah, elas estão indo embora Ah Não deu certo É porque eu acabo soltando Calma aí Como que eu vou sair daqui sem Gente Eu sou muito idiota Agora Como que eu vou sair daqui sem elas Acabarem de ir embora também Não Não deu certo a minha Estratégia Nossa E se um bicho entrar aqui Gente Se um creeper entrar aqui Acabou todo mundo, hein Calma aí Vamos lá Deixa eu Calma que vai dar tudo muito certo Gente Vai dar tudo muito certo Tenho certeza Só não sei como ainda Que vai dar certo Mas vai dar certo Vamos, deixa eu sair daqui Estou com medo de entrar Algum bicho ali Vamos dar a volta Que eu vou pensar direitinho Como que eu vou fazer isso Estou com medo de entrar Um creeper ali E explodir tudo Caramba Está grande aqui Minha estrutura, hein Vai grande Aqui Deixa eu fechar isso daqui Porque isso aqui vai ser Vai ser tampado depois Antes pra frente Ah, tem um negócio aqui Mosquito Negócio é mosquito Que chama Vai dar tudo certo, gente Não fiquem desesperados Acabou a pá? Tem mais pá Não tem Tem que fazer pá Vamos lá fazer Ei, galera Misericórdia Ficou todo mundo aqui no bico Vamos lá Fazer duas pás Eu sei que o ideal O ideal é fazer um cercadinho ali Eu sei disso Eu estava ouvindo as músicas da Britney Agora eu estou com as músicas na cabeça Ai Eu não sabia que ia dar dano, não Vamos tentar trazer as vacas Tem que pegar trigo Vamos lá Vocês vão entender tudo isso, gente Vai fazer sentido Ou não Vai fazer sentido Tem fé que vai fazer sentido Cadê? Vou pegar meu trigo aqui Só pra atraí-las Tem um triguinho só Cadê? Tem farelo de osso aqui? Aqui não Então vamos pegar as galinhas Eu tenho semente? Pô, tem semente pra caramba aqui Deixa o trigo aqui Negoçando Tem um triguinho aqui pronto só Vamos pegar as sementes Porque eu tenho bastante semente Semente, semente, semente Olha a verdade Aqui galera Estou com semente Venham Venham todas Caramba Que galera de galinha Pegando os ovos Ei gente Venham todas Você também Pequenininha Linda Caramba gente As galinhas Elas são muito multiplicáveis Vem todo mundo Galera Por aqui Tem umas vacas Aqui no caminho Mas a gente vai Conseguir passar aqui Vaquinhas Deixa as minhas meninas Passarem Eita Empurra Empurra Cocodé 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 Venham todas pra cá Lindas Aqui ó Pra cá Quero fechar Fecha 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 Não consigo Fecha 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 Fechei Fechei Só que agora Também estou aqui Junto com elas Preso Mas eu fechei É o que importa Caramba Muito difícil Nossa Eu saí aqui Como que eu saio Daqui sem Espantar Sem que elas Saiam também Professor Dou um pulo Não consigo Dar um pulo Eu vou ter que Colocar um quadradinho Aqui Pular E já destruí Ele Caramba Elas estão me empurrando Aí aqui Aqui Pega Vai Desce Ai Matei Desculpa Pronto Consegui Trazer uma Partizinha A outra Ficou pra cá Vão pra casa Que tá escuro Isso aqui eu tenho que fechar Isso aqui virou uma armadilha Do caramba Vão pra casa Que tá escuro Depois eu continuo Maravilhosos Gente Tadinhos Eu acabei matando uma Mas é porque ela Tentou escapar E foi sem querer Vamos dormir Adorei Gente Dormir Cadê? Não tem Pode ter Bicho nenhum aqui Não Pelo amor de Deus Se um cuíper Me explode Lá no meio Daqueles negócios Eu tô ferrado Vamos descer Vamos descer aqui Pela Porta Tradicional Não mesmo Opa E aí galera Tem galinha De todos os lados O que é isso Que eu peguei Vamos abrir um espaço Pra cá Cuidado Eu vou matar vocês Se vocês ficarem vindo assim Tô querendo abrir espaço Pra vocês aqui Eu tenho que tomar cuidado Que não pode fazer a escadinha Porque se fizer as escadinhas Elas Elas correm Opa Ali Tô aumentando aqui Gente Entrou uma vaca Perdidaça Aqui Sai daí Tá tentando escapar Não seja essa pessoa Vou ter que cavar De baixo pra cima Já percebi isso Ó Espação aqui Agora vocês estão ficando Esse buraco aqui Eu vou fechar Isso Essas pás aqui Elas Elas morrem rápido Não é morre Cadê? Uma picareta Tô sem picareta? Gente Tô sem picareta Vai Vou conseguir Elas passam Na frente Atrapalha O pouca pedra Aí Parou vocês aqui De inventar moda Isso aqui é pra eu Subir apenas Ó Sai daqui Venham todas pra cá Gente Que massa Esse negócio aqui Deixa eu pegar Esse quadradinho Todas pra cá Todas pra cá Aí eu tenho que Tirar aqui E sair correndo Corre Corre Adalto Corre Para 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 de fugir Elas fogem Mesmo Gente Cadê? Uma galinha Conseguiu escapar Gente Eles querem Muito sair daqui Eu vou tratar De vocês Muito bem Eu vou dar Muito amor E carinho Ó Toma carne podre Aí pra vocês Também Não é assim Não Gente Eu hein Deixa eu fazer Uma picareta Meu Deus Tô morrendo de fome Aqui Vamos comer as bagas Acabei plantando Uma aqui Sem querer Eita Não acredito Não acredito que eu Acabei caindo aqui dentro Tem que fazer a cerquinha Colocar essa pedra Aqui Pronto As galinhas Já estão aqui Trazer as vacas Que vai ser difícil Depois eu penso Nas vacas As galinhas Já estão aqui Eu vou aumentar Esse espaço Aqui pra elas Óbvio Tá gente Não curto Maus tratos A animais Nem nada Do tipo Deixa eu ver Se tem galinha Desse lá Tem galinha Aqui também Nossa Tem muita galinha Aqui Elas não foram Todas pra lá Não E se Eu tentar Ó Tem uma vaca Aqui Certo Eu não posso Ficar caindo Desse jeito Eu tenho que fazer Uma escada Já entendi Eu tenho que Eu fazer uma escada Pra eu sair daqui Uma porta Talvez Também Seria interessante Uma porta Aqui Não tem porta Nenhuma Aqui Se eu tivesse Uma porta Aqui Ia ser Perfeito Ó Joguei o trigo Aqui pra elas Tá de pedra Nossa A gente tá com Mosquito Aqui Vocês vão ficar Aqui Cadê O Semente Tá aqui Aí Opa Era desse lado Vem pra cá Todo mundo Vem pra cá Gente Pronto 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 Venha Agora Eu tenho trigo Pra atrair As Não tenho trigo Ainda Pra atrair As vacas Aí Quem sobrar Aqui Eu mato E faço Bife Entende Vamos tentar Atrair As vacas Pra atrair As vacas Deixa eu ver Se eu tenho Farelo De osso Que eu tenho Que Comer Esse cenoura Aqui Que eu tô Com fome Ai Gente Vai dar Certo Ou não Sei se vai Dar Tão 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 Certo Assim Igual Eu tô Planejando Não tenho Não Farinha De osso Deixa eu Fazer Aqui Um pouquinho De farinha De osso Farinha De osso Tá bom É só Pra eu Fazer Um triguinho Pra Atrair As minhas Vaquinhas Facilei Mas já consegui Era isso Que eu Precisava Pula Pula Pessoal Fala Que a minha Casa é Feia Gente Calma Vou melhorar Minha Casa Uma galinha Se refogando Venha Não posso Venha Galera Venham Todo mundo Ah, eu não posso Ir rápido, né Não posso Correr Muito Venham Venham Todas Venham Todas Pra cá Não tem Espaço Pra ela Gente Eu tô Tentando Aqui Colocar Eu tô Tentando Fazer Um negócio Aqui Mas não Tem espaço Pra elas Se eu Abrir Aqui As galinhas Correm Vocês Ficam Aqui, hein Vocês Ficam Aí Agora Corre Adalto Fecha Fecha Consegui Consegui Só Algumas galinhas Ficaram Aqui Ah Eu consegui Ai meu Deus do céu Que felicidade Consegui Agora fecha Isso aqui Tudo Fecha Essas galinhas Aqui Que ficaram Aqui Não tem Problema Elas vão Acabar Virando Franguinho Frito Mas Não vou Deixar De amá-las Não quero Essa carne Podra Aqui Cara Tem muita Coisa Que eu Não quero Terra Tem muita Terra Muita Terra Ovo Deixa eu Juntar Aqui Caramba Tem muita Coisa Aqui Ovo Olha quanto Ovo Misericórdia Só dá Para agrupar De 16 Em 16 Os ovos Problema Não Calma Deixa eu Ficar Dando bobeira Aqui Não Porque Depois Vem um Quiper Aqui Explode Tudo Deixa eu Jogar Aqui O que Eu Não quero Ei Vou jogar Fora Aqui Terra Essa terra Deixa Carne Podre É Do mais Eu preciso De tudo Agora Eu preciso Fazer Mais uma Fá Tenho Duas Fás Aqui Espadas Picaretas E tal Eu tenho Que ir Lá Aumentar Opa Eu preciso Ir lá Aumentar Aquele Espaço Lá Porque Está Todo Mundo Num Aperto Do caramba Lá Meus Animais Misericórdia Não quero Maltratá-los Jamais Aqui Estão Minhas Galinhas E Uma Vaquinha E Aqui Está Minha Galera Toda De vaca Acabei Até Me Machucando Vocês Viram Minha Galera Toda De vaca Está Aqui Está Ficando De noite Já Ficareta Que eu tenho Aqui Sai Gente Eu vou Acabar Matando Vocês Deixa eu Fazer Aqui Um Caminho Só Para Mim Para Ver Se Eu Consigo Sair Daqui Sem Elas Não Venho Para Não Vocês Fecha 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 E Uma Fugiu Vem Para Mim Aqui Você Ser Bem Inteligentinha Você Vem Comigo Vem Ou Você Quer Cair Aqui Embaixo Vem Comigo Você Vai Ser Minha De Estimação Cadê Perdeu Não Venha Vem Aqui Entra Aqui Na Minha Casa Vem Vem Pronto Ótimo Você Vai Ficar Aqui Você Vai Virar Uma Galinha Minha De Estimação Tá Essa Carne Podre Que Joga Fora Enfim Gente Consegui Fazer Ele Aumentar Bastante No Próximo Episódio No Próximo Vídeo Vou Seguir Lá Fazendo Acabou Vindo Uma Galinha Aqui Deixava Aqui Perdidinha Deixa Ela Aqui Está Melhor Do que Todas As Foi Esperta Acabou Cugindo Deixa Ela Ali Dentro Da Minha Casa Mesmo Estou Aqui Em cima Da Minha Casa Olha A minha Vista Já Tem Aranhas Ali Deixa Eu Ver Se Que Eu Consigo Ver Olha Só Meu Negócio De Animais Aqui Eles Estão Aqui Vamos Dar Uma Dormida E No Próximo Vídeo Você Não Pode Dormir Agora Aí Dormir E No Próximo Vídeo A Gente Vai Seguir Passando Os Animais Lá Para Aquele Outro Local Top Deixa Eu Ver Como Está Todo Mundo Tem Aranhas Ali Deixa Eu Ver Só Como Está A galera Se Está Todo Mundo Bem A galinha Perdida Ali Depois Ela Volta Vou Dar Um Jeito Tem Tem Cuiper Ali Pela Misericórdia Você Não Vem Que Me Explode Minha Galera Não Aranha Não Vai Me Atacar O Vermelho O Tacolho Vermelho Está Atacando Corre Então Galera Corre No Próximo Vídeo A gente Seca Cadê Aquela Minha Galinha Que Estava Perdida Está Aqui Eita No Próximo Vídeo A gente Continua Olha Minha Plantação Aqui A gente Vai Melhorar Ela Tem Muita Coisa A gente Vai Melhorar Tudo Vai Melhorar Essa Casa Vai Melhorar Tudo Calma Aguenta Fica Com A gente Essa Virou Minha Galinha De Estimação Pelo jeito Obrigado Pela Presença De Vocês Assista A Nossa Playlist Completa Do Minecraft Está Tudo No Canal Os Nossos Vídeos Todo Dia Nove Da Manhã Tem Um Tchau Tchau